O que é que está assim? Eu disse para tirar o cimento e não tive mais para tirar na pãe, não para trás. Tira-me o cimento. Tem mais cimento? Eu ligo. Não dá noite. Olha, pode voltar para a paredes? Está bem, está a tomar banca. E a pila? Não limpa. Não vai limpar a sua rua. Aquela. Está traumatizada. Isso não está ali acredita. Eu ligo. Eu ligo. Eu vim. Eu sei. Eu O que é que coloca? Estou a sua casa aí. O que é que coloca? Não cabe o bolo sem o bolo. Estou aqui saindo de um sal. Já está. Por que é que andou outra vez? Não tem um sítio. É um vermelho. É um vermelho no Facebook. Veja o Facebook. Veja o Facebook. Quem chega ainda? O caminho vai ser maior. Agora. Deixa de arrombar. Os pés não acharam que está bom. Não é de ladigar a música de espetáculos. Depois eu caí no panho dele no Facebook. Vai ser diferente. Abre a música de espetáculos. O que é que é que é um lábos fazia? O que é que é que é? É que pode colocar os boxes agora? Não. O que é que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Obrigado.